Olá você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente reúne autoridades, traz aqui políticos, para você conhecer um pouco mais, saber o que pensam e o que pretende fazer para você, cidadão do Grande ABC. E hoje vamos receber um desses grandes políticos do Grande ABC, uma dessas autoridades aí, um vereador de longa data, que vem contar para a gente aí de uma mudança importante da sua trajetória política, ele que muda de partido, o programa Opinião tem a honra de receber hoje em nossos estúdios, o vereador de Mauá, Edgar Greco, que deixou o PMDB e assumiu a presidência municipal do PROS, partido recém-criado, que está pronto aí, autorizado pelo TSE, para disputar a eleição do ano que vem. Vamos conversar muito com ele, falar sobre o que motivou essa mudança, falar sobre a administração de Mauá, o que ele pensa, o posicionamento do partido agora no Legislativo, enfim, falar um pouco mais sobre a situação da política de Mauá. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Vereador Edgar Greco, grande liderança, um nome importante da política do Grande ABC, um grande nome da política de Mauá. Vereador, obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, bater esse papo com a gente, conversar com o internauta, falar um pouco mais da sua trajetória política, enfim, aquilo que o senhor quer colocar para o morador, para o cidadão do Grande ABC. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio, obrigado aos amigos internautas. É uma nova etapa da minha vida política, nesses 35 anos de mandato. Eu pertencia a um grupo político que nasceu em 76 de Mauá, liderado na época pelo Leonel Dama, quando me elegei vereador, e veio na época, era o bipartidarismo, Arena e MDB. E esse crescimento meu, essa maturidade, ela começa realmente assim, com toda a minha experiência política, eu começar realmente a pensar num novo projeto político para a cidade. Por que o próximo, Leonel? É um partido novo, um novo projeto. Te dá liberdade de você, com essa experiência, você criar realmente um grupo político na cidade e fortalecer esse partido. E esse é o meu caminho. Via de regra, os partidos, muitas vezes, os políticos, eles têm o expediente de montar um partido, montar uma comissão provisória, e isso ser objeto de barganhas políticas. Eu tenho, na minha expectativa e nessa experiência, eu quero fazer ao contrário. Criar um partido, consolidar o partido com um projeto político para a cidade. Isso requer você atrair novos quadros para formadores de opinião na cidade. Nós já temos o vereador Severino, também do MSTU, quer dizer, já nasce com dois vereadores. E o que eu estou gostando é que os contatos que eu tenho feito com as pessoas que estão se interessando pela política da cidade, aceitação muito grande nesse projeto. Nós temos uma meta, tanto eu como o Severino, de até março a gente ter o partido, inclusive, com o diretório. Sair da mesmice de pegar esse partido e ele ser um balcão de negócios. E chamar a sociedade mão a esse para começar realmente a participar de um grupo. Nós temos partidos consolidados na cidade, né? Tem o PMDB sobre a liderança da Vanessa D'Ambo, tem o PT hoje sobre a liderança do Dona Izete Braga. E eu acho que essa nova etapa política na cidade vai se criar realmente um novo fato na cidade. Isso é o objetivo principal. Você acha que o próximo vem ser uma terceira via nesse sentido? Vou buscar. Nós vamos buscar a primeira via. Nós vamos buscar consolidar esse partido. E todos os contatos que eu tenho feito, a ideia é você não só pontuar projetos. A ideia do PROS é fazer, até porque hoje, Serginho, não sei se você sabe, mas a bandeira nacional é sobre os tributos. E nós vamos fazer, vim no programa passado aqui e disse sobre a redistribuição da riqueza. E ele se enquadra perfeitamente nesse trabalho. Então nós vamos discutir também a política econômica da cidade de Mauá. E ao mesmo tempo nós vamos procurar construir um grupo político que vai esmiuçar todas as secretarias da cidade e apresentar um projeto alternativo para a cidade de Mauá. Esse é o objetivo. Agora, o partido do qual eu só fazia parte, o PMDB, era declaradamente de oposição à administração da Nizete Braga na Câmara. Como fica agora? Como o PROS se coloca em relação ao governo? Da mesma maneira como nós colocamos quando eu estava no PMDB, junto com o Jair da Farmácia e a Sandra. Discutir hoje a oposição no Brasil, como é que você pode discutir se você tem? O PMDB apoia o governador Geraldo Alckmin, que ao mesmo tempo é ligado ao Michel Temer, que em alguns municípios ele está junto com o PT, em outros municípios é oposição. Eu acho que nós temos que ter a liberdade de construir isso daí. Falar em oposição hoje, onde você virou cultura na política do Brasil, é essa tal da governabilidade. Os partidos se constroem, mas se constroem sempre em conjunto. Nós temos acho que 32 partidos no Brasil, na Espanha são 40, na Alemanha são 32. Eu me foco muito na minha cidade. Como eu disse no programa passado aqui em que eu estive, eu tenho que me preocupar com a cidade de Mauá. E a independência política, muitas vezes fui cobrado por isso, mas vamos lá. Quatro projetos que o prefeito Dorisete mandou para Mauá, para a Câmara debater. A oposição, via de regra, oposição, tudo o que vem tem que se votar contra. A cidade devia 3 bilhões de reais. O prefeito entra numa renegociação. Era retido o fundo de participação dos municípios, 4 milhões de reais. Essa retenção deu um total de 240 milhões de reais. Não pagava o juro da dívida. Ele renegocia, cai para 490 milhões. Eu votei a favor. A bancada do PMDB votou a favor. Foi uma maneira de deixar a cidade de Mauá com a possibilidade até de novas composições. Hoje, nós não podemos receber, se não fosse Santo André e São Bernardo, nós não podemos contrair um empréstimo sequer. Então, nós estamos presos por conta dessa dívida. Segundo projeto, criou coordenadores nos postos de saúde. E eles tinham que ter um currículo deles ser ligado à saúde. Tira o lado político, põe pessoas competentes. Eu, como vereador, tenho que fazer as visitas que a gente faz do cotidiano e criticar quando tem que criticar. Essa bandeira de oposição, acho que é utopia. No Brasil, não tem. Nem do PSDB. Entendo. Então, quando entender que vai votar, que precisa votar favoravelmente, vai votar. Vai votar. O que nós temos que ter é bandeiras. Nós podemos discutir o problema tributário da nossa cidade. Nós temos que discutir, enquanto partido, o problema tributário do Brasil. Na nossa cidade, nós temos que discutir uma maneira de você diminuir esse peso que o Mauáense paga com os tributos. E isso é uma discussão política. Nós vamos defender essa bandeira. Discutir o problema da saúde de Mauá, da mesma maneira. Agora, quer falar o que a avaliação só faz de uma forma geral da administração da Dona Isete Braga? Eu ainda não tenho essa avaliação porque ele está pegando, como toda a cidade de Mauá, discutiu a dívidas. Agora está discutindo transportes. Vem essa integração dos transportes e com uma redução de tarifa. O problema da saúde. 240 milhões de reais se gasta na saúde. Ele está organizando a saúde. E eu estou acompanhando passo a passo. O sistema educacional da cidade é falho. Precisa de melhorar. 3 mil crianças sem creche. Então, nós temos que discutir a cidade como um todo. Uma visão estadista e macro. Não ficar pontuando mais a situação. E isso o partido pode fazer. E a função dos vereadores também, principalmente, é essa. Na minha visão. Então, eu acho assim, a avaliação hoje é de você acompanhar. E esse ano é o suficiente também para ele não poder se justificar sobre problemas do passado. Eu estou cobrando agora. Ele foi eleito para isso. Entendi. Agora, como é que fica o prós na eleição do ano que vem? Vai ter candidatura? O prós de Mauá? Como é que vai se colocar? O deputado estadual, nem eu, nem o vereador Severino, temos a pretensão. Mas o líder nosso do estado é o deputado Salvador Zimbaldi. A executiva, o presidente do partido do estado, é ele. E essa conversa ainda não teve política. Sei que nós temos uma ligação com a presidente Dilma. A liderança nacional nossa é o Ciro Gomes e o Cid Gomes. Então, ainda não se discutiu candidaturas. Mas, a princípio... O senhor não tem intenção. Nem eu tenho intenção, nem o vereador Severino. Temos esse objetivo de convocar e convidar aqui os amigos internautas de Mauá, que o nosso gabinete vai estar à disposição, mas vamos discutir projetos. Nos meus 35 anos de vida política, Serginho, eu já fui coordenador da campanha, um dos coordenadores da campanha do Mário Cobras, sempre estive envolvido na política, tanto no Brasil como militante, nos movimentos de luta, nas questões partidárias. E eu poderia até falar assim, bom, vamos montar um partido, que é o que a maioria faz, cinco pessoas, esse partido me pertence. Muitas vezes sou até questionado agora, mas quem que você vai apoiar na eleição? Donizete Braga, Vanessa Adamo? Como é que eu posso discutir apoio? Se eu estou, e tanto eu como o vereador Severino, temos o objetivo de construir um partido político. Então, esse é o grande legado que eu quero levar na minha vida, assim, nesses meus 60 anos, de construir e motivar as pessoas da cidade. Ele tem feito isso. Vereador, nosso programa está chegando ao final, certamente teríamos assunto aqui para conversar muito mais, e já fica o convite para uma próxima visita aqui, para a gente poder bater um papo, conversar um pouco mais, contar um pouco mais da sua trajetória, que certamente o internauta conhece, sabe da sua carreira política. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, abrir o espaço aí, o microfone da sua mensagem aí final, e obrigado aí pela presença aqui, bater esse papo com o internauta do Grande ABC. Obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado aos amigos internautas, e convidar os maoaenses aí para essa nova etapa, com esse objetivo de fazer um partido forte na cidade, mas com objetivos e metas. Muito obrigado. Obrigado, vereador, mais uma vez. E um agradecimento especial a você, internauta, que sabe, pode participar do nosso programa, pelo e-mail dgabctv, arroba dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do nosso programa, na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto